Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você é novo por aqui, já é muito bem-vindo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like, que é mega importante, é de graça e me ajuda muito, tá bom? Vou iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos a caminho da Praia de Perequê, aqui de Guarujá, tá? São Paulo. E eu vou mostrar pra vocês, a gente só vai passar mesmo pra conhecer, não vamos ficar lá. A gente nunca foi, mas pelo que eu escuto o pessoal falar, a Praia de Perequê é uma praia para pescadores. Então, assim, é uma praia que tem um cheiro de peixe, que não agrada muitos, né? E, enfim, não é uma praia de banhistas, é uma praia de pescadores. Então, assim, não é legal você ir lá com a família, tá? Pelo que eu sei, vamos lá, vamos ver, e aí depois eu falo pra vocês o que eu achei, tá bom? Mas o pessoal sempre fala que tem muito cheiro de peixe lá e que não é bacana. Lugares pra você ficar em Perequê é sempre mais barato, mas eu não tenho coragem, sabe? É um lugar que tem cheiro de peixe, o pessoal fala. Então, acho que não é vantagem você alugar uma casa pra você ficar nessa praia que você vai acordar e dormir com cheiro de peixe, sabe? Então, assim, desconfia do mais barato. Vou lá conhecer, vou falar certinho pra vocês o que a gente vai achar, tá bom? Mas, de início, o pessoal não fala muito bem dessa praia. Passamos aqui na praia de Perequê primeiro, que é caminho pra dar uma olhada. Tem muitos barcos aqui, ó. Julio ainda não viu barco. Dá pra ir lá perto? O que que é lá? Um pontezinho. Bonito aqui, ó. Ó o barco saindo lá, ó, filha. Eu acho que não é muito pra banhista, né? Pra pessoas. Ela tem um cheirinho de peixe nessa praia. Então, as pessoas que não gostam de vir muito passar o dia aqui, né? A gente não vai ficar mesmo. Mas, assim, é muito bonito você ver esse monte de barco, né? Muito bonito mesmo. Aqui é mais pra pescadores, né? Você pode ver que tem muito, muito barco. Tanto aqui, quanto lá, saindo, voltando. Aqui é mais a praia dos pescadores. A gente vem mesmo só pra dar uma olhada. Lava a mãozinha, filha. Ela tava comendo chocotone, tá com a mão suja de chocolate. Olha que lindo. É montanha, em volta tudo, ó. Montanha, montanha. Muito bonita. Bonita ela é, com certeza. Não suja não, filha. É só lavar a mão, né? Vai na outra. Só lava a mão. Lava. Lava a mão aí. Tá com medo. O chinelo, amor. Olha lá o barco saindo, ó. Vamos passar ali, amor. Limpa a roupa. Não vai passar no carro, não. Tó, segura. Eu e a Julia vai passar lá, você, coisa lá. Passa lá onde? Ali em cima. Depois tira o print e o vídeo vira foto. Vai dar um jeito. Vem, toma limpa. Meu coragem tá lá. É, eu não tô vendo ninguém. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Olha os cachorrinhos ali na sombrinha. Olha os cachorrinhos. Não era bom ficar andando com o celular na mão aqui mesmo. Não, não. É a barça. Vamos ficar perto desse chupadinho ali. Nossa, não tem barraca, mas tem um chupadinho. Filma ali. Nossa, que barco velho. Quer voltar? Quer voltar? Quer voltar? Quer voltar? Olha o tamanho desse, filha. Qual? Esses daí, ó. Grande, né? Vamos voltar. Ela não passa. Vamos por ali agora? Gostou o que o cara falou? Não. Foi alguma coisa, o negócio de ficar na mão aqui, que vai tomar e não vai nem ver. É? Foi alguma coisa. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, andei bem menos do que eu pretendia. Eu pretendia conhecer um pouquinho mais, mas tem várias pessoas estranhas aqui, sabe? Parece que tá manjando você, manjando seu celular ali e passou um pessoal perto da gente também e um comentou com o outro assim, vixe, vai perder o celular e não vai nem ver. Então assim, a gente ficou com medo e estamos indo embora. Vamos pra outra praia, vamos pra Bertioga, tá? Então se inscreve no canal, acompanha aqui pra você ver outros vídeos, tá? Sobre essa praia de Perequê, não recomendo vocês virem, tá? Não gostei, tem cheiro de peixe, não é muito legal assim, só tem barcos mesmo e assim, não tem muitas pessoas, turistas, né? Tem mais o pessoal que mora ali mesmo e eles assim, não sei, pode acontecer um assalto, um roubo ali. Então cuidado, tá bom, gente? Muito cuidado.